Você está de mau humor frequentemente, e mais parece uma montanha-russa, sofrendo as mais constantes variações em seu humor, então, será que tenho apenas uma mudança de humor rotineira ou transtorno bipolar? Você quer entender mais sobre esse assunto, de como identificar o que está por trás dessas mudanças drásticas de humor, e entender por que as pessoas andam tão irritadas? E como tratar esse problema que está presente em nosso dia a dia? Você chegou ao lugar certo. Fique comigo até o final desse vídeo, e entenda o que está gerando essas mudanças frequentes de humor. E se você é novo em nosso canal, seja bem-vindo, e se você tem interesse em ficar por dentro, dos melhores assuntos que envolvem a alimentação, saúde, e bem-estar, já te convido a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Primeiramente, já de início, vamos começar deixando bem claro, que essas oscilações de humor não significa que a pessoa tem um transtorno bipolar, pois essas mudanças de humor muitas vezes são confundidos com os transtornos da personalidade. Ao decorrer do vídeo vamos esclarecer, com mais detalhes, a diferença entre as oscilações de humor e o transtorno bipolar. Agora, vamos entender um pouco sobre o que é. Oscilações de humor Existem vários fatores que indicam essas mudanças e oscilações de humor, apesar que, esse tipo de mudanças de humor não acontecem a todo momento. E nos dias atuais, são bem comum, diante dos conflitos que temos que enfrentar diariamente, ainda mais quando muitas vezes não estamos muito bem. E esse tipo de oscilações, ou irritação, está diretamente ligada às nossas emoções, que são afetadas, devido às nossas rotinas diárias, e por consequência disso, surgem outros imprevistos que geram ainda mais desconforto, como, o estresse do dia a dia, o excesso de cobrança no trabalho, conflitos pessoais, a falta de atividade física, entre outras variáveis, que geram na pessoa uma sobrecarga emocional. E ao sentir esse coquetel de emoções, somos levados muitas vezes ao nosso limite, e quando não conseguimos mais suprimir e controlar o nosso estado emocional, reagimos de forma descontrolada e muitas vezes com ataques de fúria, e essas ações reagem como uma válvula de escape, para liberar todas as frustrações acumuladas. Afinal, experimentamos tantas sensações ao longo do dia, que muitas vezes o nosso corpo também passa por diversas mudanças hormonais, e químicas. São essas as causas principais que levam a esse esgotamento emocional e física. Como posso identificar as oscilações de humor? Normalmente a pessoa não consegue identificar esse sintoma sozinha, é necessário a ajuda de terceiros para isso. As alterações de humor é percebida quando há instabilidade em suas emoções, e também em seu comportamento. No caso da pessoa está irritada ou furiosa com certa frequência, e causando brigas desnecessárias com familiares e pessoas do seu círculo social, e muitas vezes provocando discórdia até em ambientes públicos. Ao experimentar essas mudanças de humor com frequência, até porque não conseguimos se manter feliz em todo o tempo, da mesma forma referente aos outros sentimentos, como a tristeza, medo e raiva. Porém, pessoas que têm um ritmo de trabalho mais intenso, são mais propensas a sofrer um desgaste emocional e físico bem maior. Já no caso de sentir tristeza, muitas pessoas acabam se distanciando do seu convívio social, e carregando consigo todo tipo de sentimentos negativos, colocando até em dúvida se realmente tem valor à sua vida. Mudanças de humor repentinos precisam ser observados, principalmente quando isso ocorre durante o dia, ou da semana, isso significa que existem um problema específico e que está sendo o responsável por todas as alterações de humor. Portanto, é nesse momento que precisa procurar ajuda para que assim possa identificar e confirmar a causa do problema, e notificar se é passageiro ou pode ser algo mais grave. Como tratar a mudança de humor? Por mais que pareça uma tarefa difícil, sim, é possível tratar desse problema, seguindo algumas práticas, que pode proporcionar resultados significativos para a sua saúde e qualidade de vida. Tais como exercícios físicos. Você sabia que foi divulgada uma pesquisa informando que 12% dos casos de depressão poderiam ser evitados se as pessoas tivessem o hábito de praticar exercícios físicos. Lembrando que não é necessário ficar muito tempo na academia, apenas uma hora já seria o suficiente para causar uma mudança notável na sua vida. Da mesma forma referente às outras atividades, tais como a caminhada, futebol e natação. Isso vai depender do seu gosto. O importante é que não fique o dia todo sentado ou perdendo tempo assistindo TV. Dormir bem Não tem nada mais exaustivo para o corpo e a mente quando eles não recarregam as energias. E isso só acontece quando você consegue descansar o suficiente para que o corpo possa funcionar muito bem. Sabemos que trabalhar é importante e necessário, porém, descansar também faz parte do processo. Jamais sacrifique suas horas de descanso para trabalhar freneticamente, fazendo pausas curtas, e isso é um convite que está deixando para se tornar uma pessoa mal-humorada, irritada e com a saúde comprometida. Lembre-se que a sua saúde é importante e não coloque em risco a sua qualidade de vida. Seja organizado. A vida vira uma bagunça quando você não tem uma rotina organizada e estabelecida. Você acaba se culpando por não conseguir cumprir com as tarefas diárias e com isso acaba perdendo seu compromisso por atrasar as atividades e não consegue ter tempo para mais nada. E para mudar de humor nessas situações é bem rápido, se torna como um carro esportivo que consegue ir de 0 a 100 km em segundo. Portanto, estabeleça bem os horários para cada atividade, para se tornar mais produtivo, assim você consegue ter mais tempo para curtir seu momento de prazer, como isso seu humor vai estar totalmente estimulado e revigorado, principalmente quando você reserva um horário para fazer o que mais gosta. O que é transtorno bipolar? O transtorno bipolar apresenta uma alteração mental grave de humor, que é anteriormente chamada de hipermelancolia, em que podem chegar ao nível de depressão. No momento em que você fica desanimado, pode sentir tristeza e perder o interesse ou a alegria em muitas atividades. Há uma mudança drástica de humor, muitas vezes beirando a loucura ou hipomania, você pode se sentir eufórico ou extremamente irritado. O quadro de pessoas diagnosticadas chega a 6 milhões de pessoas no Brasil, conseguindo atingir 4% das pessoas adulta. E esses episódios emocionais podem afetar o sono, a energia, as atividades do dia a dia e a baixa capacidade de raciocínio. E essas alterações emocionais podem acontecer de vez em quando, ou em várias ocasiões por ano. Por mais que o transtorno bipolar seja uma condição de longa duração, você consegue lidar e até gerenciar essas mudanças de humor, seguindo um plano de tratamento. Sendo que, no geral, o transtorno bipolar é tratada com medicamentos e orientação do psicológico. Sintomas Existem alguns tipos de problemas bipolares e relacionados. E eles podem incorporar loucura, hipomania e até depressão. Esses sintomas que podem causar mudanças e condutas imprevistas no humor, trazendo problemas em seu comportamento e dificuldades na vida cotidiana. Principais sintomas Os sintomas de transtorno bipolar muitas vezes dependem da mudança de fase de humor, que podem variar entre os sintomas falta de sono, comportamento agressivo, falta de concentração, fadiga constante, dificuldade de concentração, mau humor, ansiedade, tristeza, pessimismo, sintomas depressivo, abuso de drogas, aumento do desejo sexual, sentimentos de culpa e desamparo, euforia e irritabilidade, comportamento incomum, perda de interesse por atividades, dor crônica, alterações no apetite e peso, sono excessivo ou falta de sono, pensamentos de suicídio e morte. Infelizmente, estes sintomas podem estar presentes na vida de um indivíduo durante semanas, meses ou até alguns anos, e podem se manifestar durante todo o dia ou mesmo dias. Iremos ver a seguir alguns dos tipos de transtorno. Transtorno bipolar tipo 1 Este tipo de transtorno é percebido principalmente por comportamento de mania, quando a pessoa expressa um humor excessivamente feliz e com grande euforia, agitação, muita energia, delírios de grandeza e pouco sono. Além de estar sempre irritado, agressivo ou até com delírios paranoicos, por isso pode ser confundido com esquizofrenia. Esses sintomas causam muitos problemas, pois prejudicam seus relacionamentos e sua rotina, ela é a principal causa de internamento em pessoas com este transtorno. E por ser mais frequentes os episódios de mania, o indivíduo pode apresentar sintomas de depressão. Problema bipolar tipo 2 É quando o indivíduo passa por um momento de depressão significativo e hipomaníacos, sendo que não interferem no seu dia a dia. Geralmente, essa pessoa apresenta pouca necessidade de sono, uma maior quantidade de energia para as atividades, impulsividade e também impaciência. Transtorno ciclotímico Este é um tipo de sintoma hipomaníacos e depressivos que são persistentes e que podem apresentar de forma leve de transtorno. Elas duram mais e podem permanecer por pelo menos dois anos e como os sintomas são semelhantes à depressão, muitas pessoas acabam sendo tratadas para depressão em vez de transtorno bipolar. Diferentes tipos Estes, por exemplo, se refere aos problemas bipolares que estão relacionados a vários tipos de medicamentos específicos, drogas, bebidas alcoólicas ou por causa de uma doença, como a doença de Cushing, esclerose múltipla ou mesmo acidente vascular cerebral. Resumindo de forma mais simples e objetiva, o transtorno bipolar tipo 1 pode ser extremos e perigosos. E as pessoas com transtorno bipolar tipo 2 ficam deprimidas por um período mais longos, o que pode causar incapacidade em suas atividades. O transtorno bipolar pode acontecer em qualquer fase da vida, embora é revelada na adolescência ou aos 20 anos. Os efeitos colaterais podem variar de um indivíduo para outro e os sintomas podem mudar após algum tempo. Hipomania e mania Elas são dois tipos de sintomas particulares, mas têm indicações semelhantes. Sendo que a mania acaba sendo até mais grave e tem seus sintomas mais percebidas no trabalho, escola e nos círculos sociais, assim como os problemas nos relacionamentos, que pode ainda resultar em uma distorção com o mundo real no caso a psicose e acaba precisando ser hospitalizado. Tanto um como o outro incorporam pelo menos umas três desses sintomas. Distração, aumento exagerada de euforia, estranhamente alegre ou nervoso, movimentos mais agitados, redução do sono, conversa surpreendente em comum, distração, decisões impulsivas, como continuar comprando por impulsos, enfrentando desafios perigosos ou fazendo estupidez. Depressivo maior São sintomas em que incorpora efeitos colaterais que são suficientemente graves para causar problemas que são observados no dia a dia, como trabalho, escola, relacionamentos e até no círculo social, que inclui pelo menos cinco desses efeitos colaterais. Perda de interesse em não sentir alegria em realizar todos os exercícios ou partes das atividades. Desânimo profundo, por exemplo, sentindo-se desanimada, vazia, triste ou chora com frequência, em que são mais comuns em crianças e adolescentes, além de causar irritabilidade. Enorme redução de peso, sendo que não está de dieta ou ganho de peso, aumento ou diminuição de apetite. Insônia ou dormir em excesso, comportamento inquieto ou lento, fadiga, sentimentos de culpa, falta de concentração, pensamentos negativos e tentativas de suicídio, outros sinais e características podem surgir como ansiedade, angústia e tristeza profunda, além disso, as manifestações bipolares podem acontecer durante a gravidez ou até mudar de acordo com as estações do ano. Crianças e adolescentes. As manifestações do problema bipolar podem ser difíceis de distinguir em jovens e adolescentes. É regularmente difícil dizer se esses são pontos altos e baixos típicos ou consequências de estresse ou mesmo traumas ou indicações de um problema de bem-estar psicológico que não seja o transtorno bipolar. Os sintomas mais visíveis de transtorno bipolar em jovens e adolescentes podem se revelar de forma incomuns em relação às suas mudanças de humor habituais. Em que momento preciso procurar um especialista? Os indivíduos com transtorno bipolar normalmente não percebem o quanto suas alterações de humor extremas estão atrapalhando as vidas de seus amigos e familiares e não procuram o tratamento que necessitam. E esta mudança é seguido por uma queda repentina de humor que pode deixá-lo desanimado, exausto e deprimido e muitas vezes com problemas financeiros e também de relacionamento. O transtorno bipolar não tem cura e se caso o indivíduo sente esses sintomas de mania ou de depressão será necessário consultar um profissional de bem-estar psicológico para ajudar a corrigir e controlar esses sintomas. As causas A razão específica para a causa do transtorno bipolar por enquanto ainda é desconhecida, mas alguns elementos podem estar envolvidos, como por exemplo, biológicas. Indivíduos com transtorno bipolar parecem ter uma alteração física no cérebro. E essas mudanças por enquanto é incerto, mas pode ajudar a identificar as causas. Genética Para os indivíduos que têm um parente de primeiro grau, como um primo, um tio, ou pai, que tenha doença, elas são mais comuns. Os analistas ainda estão procurando os genes que podem estar associadas ao transtorno bipolar. Observações Os fatores que podem aumentar o risco de ter transtorno bipolar ou desencadear os primeiros sintomas são momentos de grande estresse, como por exemplo, a perda de um membro da família ou amigo ou algum acidente traumático, ter um parente de primeiro grau, como um pai ou primo, com transtorno bipolar, uso indevido de medicamentos, bebidas ou drogas e se não for tratada, o transtorno bipolar podem causar problemas que influenciam cada parte de sua vida, por exemplo, problemas financeiros, tentativa de suicídio, problemas ao uso de medicamentos e bebidas alcoólicas, problemas nos relacionamentos, um baixo desempenho em suas atividades diárias. Formas de tratamentos Remédios Lembre-se que leva tempo para se recuperar, por isso, para que o tratamento do transtorno bipolar tenha sucesso, as doses dos medicamentos devem ser orientados por um psiquiatra, além de estar sempre sobre a supervisão médica. Os principais tipos de remédios são os antipsicóticos, assim como ketiapina, olanzapina, risperidona ou aripiprazol. Elas são usadas caso os sintomas de depressão e mania continuem antidepressivos. Elas auxiliam a controlar a depressão, como a fluoxetina, que deve ser relacionada a um antipsicótico, que tem o propósito de evitar os episódios de mania. Estabilizadores do humor. Elas conseguem controlar os episódios maníacos, como valproico, lítio, ácido ou carbamazepina, ansiolíticos. Elas ajudam a diminuir a ansiedade e a permitir que possa melhorar o sono, como os benzodiazepínicos. E o tratamento se torna mais eficaz quando o uso de medicamentos está em parceria com sessões de psicoterapia. Além dos remédios, você ainda pode se ajudar, seguindo algumas dicas, tente dormir o suficiente. Evite de todas as formas interromper sua medicação, sempre mantenha um diálogo com seu médico e psicólogo, tente manter uma rotina diária, não se sinta frustrado ao pedir ajuda para sua família, elas ficarão felizes em ajudar. E seja paciente, o início dos tratamentos nunca é fácil. Sabemos que não é fácil ver nosso amigo ou um familiar passando por esses problemas, sendo que isso, infelizmente, acaba afetando a família de forma direta e indiretamente, é preciso ter bastante paciência para saber lidar com essa situação. Muitas vezes o estresse pode tornar a convivência cansativa. Procure sempre algum psicólogo para que possa lhe orientar, dessa forma você poderá ajudar de forma mais objetiva de quem está passando por esse problema. E se esse vídeo te ajudou a esclarecer a sua dúvida ou seu problema, compartilhe esse vídeo com aquele grupo de amigos ou para alguém que está passando por essa situação, que irá ajudar eles também. Até mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.